Boa tarde, pessoal. Pode tirar umas fotos para mim? Você pode tirar umas fotos para mim? Tira umas fotos para mim, por favor, na hora que der. Boa tarde. Bom, o objetivo da palestra de hoje é falar sobre visão computacional e os algoritmos de Deep Learning, mais voltado para as redes neurais convolucionais, utilizando a GPU e VPU. O principal objetivo da palestra é desmistificar essas tecnologias e demonstrar o quão estão acessíveis todas essas técnicas de visão computacional que podem ajudar muito a humanidade. Inicialmente, eu coloco a única coisa que interessa nesse slide é porque eu tenho o apelido de cabelo, então, já fui Black Power. Acho que já está bem explicado o motivo pelo qual eu carrego o apelido. eu acho que é justo. O resto não é muito relevante, eu não sou melhor que nenhum de vocês. Claro que eu comecei a trabalhar com tecnologia desde os 10, 11 anos de idade, e isso me proporcionou um certo diferencial, mas foi muito esforço, e eu tenho certeza que cada um de vocês tem os seus talentos e exercem alguma determinada ação, profissão ou técnicas muito melhor que eu. Eu estou aqui apenas compartilhando conhecimento para que vocês não passem todo o esforço que eu tive que executar para concluir alguns trabalhos. Quando a gente compartilha o conhecimento, as pessoas acabam avançando bem mais rápido e, por consequência, evoluindo mais rápido. Agradeço também a minha empresa, que abriu mão das minhas horas de trabalho e tudo mais, embora faz parte do ecossistema compartilhar conhecimento, mas, no mundo de hoje, nem todas as pessoas compreendem. E a Intelpa patrocina também com os custos e tudo mais. Vamos lá. Primeiramente, eu falo que quem quer se engajar no mundo de visão computacional, eu admiro muito porque é uma área muito árdua, é muito trabalho, é muito esforço, porque nunca está bom. Primeiro ponto, como estamos vendo nesse slide, a visão computacional demanda tempo real. Não adianta eu trabalhar com um algoritmo que reconhece pessoas e esse processamento sofreu um atraso de 15 minutos. Aí não adianta nada. Mas por que ela demanda tempo real? Eu uso sempre o exemplo que eu presenciei em 2005, um assalto violar um caixa de um ATM, de uma agência bancária, esses caixas 24 horas, e o pessoal da segurança olhando o vídeo. Olha, roubaram mesmo. Olha, destruíram mesmo. Poxa, gente. Tem uma câmera. Tem um ATM. Coloca um algoritmo de visão computacional para ver se tem um corpo diante do ATM. Nenhum ser humano fica paquerando, em sã consciência, fica paquerando um ATM por 15 minutos. Então, a chance de algo acontecer de errado é grande. Já dispara um alerta no back-end de segurança do banco. Então, ela demanda sempre em tempo real. Os algoritmos que tem nos carros autônomos, eles têm que processar em milissegundos, se não microsegundos. Então, isso não interessa a quantidade, o tamanho do seu processador ou overhead sempre existirá. É a primeira regra de HPC, computação de alta performance. Ruído. Na época das televisões, dos televisores analógicos, uma coisa impressionante no nosso cérebro é que quando estava toda aquela imagem ruim, chuviscada, cheia de ruído, mesmo com todo o ruído, nós conseguiríamos identificar muito bem os jogadores do time A, do time B, a trava, a bola. Então, existia uma... Internamente, em alto nível, existe uma remoção. Nosso cérebro removia o ruído para identificar esses objetos e compreender a cena. Então, o ruído é um outro trabalho muito grande no contexto, no segmento de visão computacional. Ambiguidade matemática. Algumas pessoas podem verificar nesse rosto uma senhora ou uma moça de perfil. Então, a ambiguidade matemática pode fazer um vaso ser confundido com uma face em um algoritmo de reconhecimento facial, por exemplo. É a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Custo computacional. Claro que eu... Quando eu tive os primeiros contatos com o PCV, em 2003, eu nunca imaginei ter um i7 com o poder de processamento que eu tenho hoje na minha máquina. Não só por ser o processador i7, e sim as primitivas, as instruções primitivas, as instruções em baixo nível do processador, as flags dos processadores, como o SCE 4.1, 4.2, elas aceleram muito as aplicações de processamento de vídeo. E até os nossos próprios celulares. Hoje eu consigo fazer reconhecimento de imagens nos celulares. Hoje o poder que nós temos nos nossos celulares é fantástico. Mas sempre vai demandar um alto custo computacional, porque, do mesmo jeito que os processadores estão evoluindo, as câmaras também evoluem. Em 2004, eu usava uma resolução 320x240. Hoje, cada imagem que eu pego no aparelho de celular, eu fico um pouquinho aberto. Eu falo, poxa, haja equipamento para processar tudo isso, haja processamento. Então, isso é um ponto muito importante no contexto de visão computacional. Quando nós falamos de visão computacional, algoritmos de reconhecimento de padrões, nós falamos de algumas variáveis, de algumas técnicas, algumas taxas que não devem ser desprezadas, independente do que será utilizado. Eu vou tentar falar muito em alto nível, que o objetivo aqui não é descer no nível matemático do ecossistema, mas, seja para reconhecer uma face, um objeto, um caminhão, um animal, na minha visão, visão computacional, ou deep learning, ou machine learning no contexto de reconhecimento, no meu ponto de vista, é uma comparação não eclidiana entre dois hiperespaços matemáticos ser representado por um ou mais objetos. Esse objeto pode ser uma face, pode ser um animal, seja o que for. Mas sempre é uma comparação não eclidiana. Então, se pegarmos no primeiro gráfico, no primeiro gráfico à direita, no canto superior, nós temos duas linhas, dois gráficos. Suponhamos que isso seja um reconhecimento facial. Na primeira linha, é o gráfico na área A, é onde ele não está me reconhecendo, aí eu tenho o limiar T, e, a partir de uma determinada similaridade, ele passa a me reconhecer. Esse é o cabelo. Então, a área A é colocada como falso negativo. No outro gráfico, que representa a área B, seria um impostor. Ou seja, uma pessoa que não é o cabelo, até um dado momento ele não está reconhecendo com o cabelo, de um determinado ponto em diante, ele passa a errar, seria o falso positivo. Que, biometricamente, independente da biometria, é reconhecido com falso accept rate, falso reject rate, taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. O cruzamento desses dois gráficos dá a taxa de erro comum. Então, eu quero dizer o seguinte, todo algoritmo pode errar no contexto de não ser um objeto, ele achar que é, ou vice-versa. Ser um determinado objeto que eu deveria reconhecer, ele não reconhecer. E o cruzamento desses dois gráficos é que determina a eficiência do reconhecimento desse algoritmo. Trazendo um pouco para o reconhecimento facial, para ficar fácil o entendimento, como que eu regulo um algoritmo? Se fosse uma aplicação de reconhecimento facial, eu tenho um gráfico, eu tenho um plano cartesiano, onde um eixo é falsa aceitação, outro é falsa rejeição. Então, as aplicações judiciais, elas são menos criteriosas, ou menos chatas para facilitar o entendimento. Ou seja, se eu coloco o rosto do cabelo, e eu quero achar o cabelo, eu quero que a polícia esteja querendo me achar, coloco o rosto lá, veem os 20 mais similares, não tem problema. O policial pode ir lá no sistema e falar, é esse que eu quero aqui. Então, ele é menos criterioso. No meio, eu tenho as aplicações civis. Então, o que acontece? Eu quero identificar uma pessoa para entrar no condomínio. Então, não pode trazer 30, mas não pode trazer ninguém. Um ponto importante, lá nas aplicações civis, se eu me cadastrei com o rosto frontal, eu posso ser identificado com um meio de perfil com 15 graus, ou em qualquer um dos eixos da face. Já nas aplicações civis, eu já começo a injeçar um pouco o cadastramento. Eu não posso ficar tão de perfil, eu tenho que ter uma iluminação um pouco o ambiente para facilitar o reconhecimento. Ou seja, tem que ser quase que no mesmo padrão do cadastro. E as aplicações de auto-segurança, por exemplo, para abrir uma residência, uma porta, um cofre, eu já tenho que ser muito mais exigente matematicamente. Se eu cadastrei a face frontal, eu tenho que reconhecer frontal e vice-versa. Então, isso é um overview muito breve de reconhecimento de padrões entre taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Onde eu sei isso? Na prática. Há alguns anos, eu fui convidado pela Rede Record para participar do quadro do Gugu, denominado Super Gêmeos. Esse quadro, ele tinha o principal objetivo de reconhecer as pessoas. O objetivo era reconhecer os irmãos, dado várias duplas de irmãos gêmeos univitelinos, quer dizer, idênticos, as duplas de irmãos gêmeos mais similares ganhariam um prêmio. Então, o que aconteceu? Eu deveria calcular... O problema proposto matematicamente era inverso. Ou seja, eu teria que reconhecer os irmãos gêmeos mais distintos. Porque qualquer algoritmo de biometria, eles apresentam, os irmãos gêmeos univitelinos, eles apresentam uma alta taxa de similaridade. Seja ele holístico ou estrutural, que eu falarei mais adiante, mas o problema proposto era inverso. Então, foi aí que eu trabalhei com o FARFRR, taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Então, se procurarmos no YouTube Super Gêmeos, Gugu e Super Gêmeos, vai ter o quadro que foi ao vivo. E foi comparando todos os irmãos gêmeos, eu tinha que calcular a distância não euclidiana, o quanto eles eram não próximos, o quão distante eles estavam. Isso é um exemplo de manipulação da taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Falando um pouco sobre biometria facial, eu coloco, poderia ser qualquer outro tipo de objeto, nós poderíamos pegar um exemplo que na face, independente do reconhecimento de padrão de uma face, a visão computacional poderia localizar os pontos característicos da face, e tem muita informação dentro de uma face. Se você pega as estruturas da face, como poderia pegar as estruturas do objeto, vocês poderiam tomar decisões em torno dessas análises estruturais da amostragem. Por exemplo, eu posso saber se a pessoa está feliz, se está chachada, se está sorrindo ou não, se ela está em estado sonolento ou não, com a frequência no qual ela piscou os olhos. E tem informações mais baixas, mais interessantes. Por exemplo, a distância da pálpebra até a sobrancelha determina com uma eficiência muito bacana se eu sou negro, caucasiano, branco, qual é a minha etnia. A estrutura da face também diz sobre a etnia da pessoa. Então, esses são pontos importantes que eu deixo em aberto no contexto de visão computacional. Aí, o que acontece? Imagina uma câmera 360 graus. Se eu estou falando de visão computacional, imagina enxergar 360 graus. Eu acho que esse é o grande passo evolutivo. Eu posso ter um controle de acesso em catracas com uma câmera 360. Existem diversas vantagens. Primeiro, que vai ficar mais fácil para que o sistema localize o meu rosto, porque praticamente vai estar... é como se fosse uma visão omni. Eu tenho uma visão... A câmera tem... Em algum momento, ela vai pegar a minha face 100% frontal. A probabilidade é muito maior. E também fica mais complicado para os bandidos esconderem sua face. Uma bobeada, uma câmera 360, várias câmaras 360 bem posicionadas poderia combater o crime em diversos aspectos. Mas o reconhecimento de padrão 360 graus pode trazer diversas vantagens, porque você não vai ter um único foco. Você vai ter um foco 360. Essa é uma câmera... Inclusive, está aqui na minha mochila. Até esqueci. Trouxe ela para tirar foto no físico. Se eu coloco essa câmera no lugar da lâmpada, eu passo a ter uma visão 360 graus fantástica. Eu consigo fazer contagem de pessoas, rastreabilidade de objeto dentro de uma loja, ver quais são as zonas quentes, e uma série de coisas. Me surpreende a Amazon Go não ter usado esse tipo de recurso na hora que usaram visão computacional na sua loja para rastrear. Eu acho que seria bem mais eficaz a câmera 360, mas, ok, deve ter os motivos. Talvez seja custo computacional. Um grande desafio da visão computacional é justamente a luminância. A falta ou excesso de iluminação faz com que dificulte a rastreadibilidade, a detecção de cantos, e uma série de outros recursos que é utilizado na visão computacional. Mas hoje os algoritmos de DNN, de Deep Learning, ou redes neurais convolucionais, eles estão tão robustos que eles superam esses tipos de obstáculos, principalmente quando eles transformam a imagem em escala de cinza, que ele faz uma normalização e acaba tendo um bom gradiente de gray escala, de escala de cinza. Então, como nós podemos ver hoje, com qualquer algoritmo, principalmente com os algoritmos mais robustos, eu não estou falando de TensorFlow, de CAF, de torque, os principais que são utilizados, não. Existe um que é o Darknet, que começou junto à técnica YOLO, para fazer reconhecimento de padrões, usando principalmente Deep Learning, ele consegue com muita eficiência reconhecer os objetos, e eu mesmo, talvez olhando rápido, iria misturar. Se eu fosse um computador, iria misturar muito facilmente a bicicleta com o pneu. Então, isso faz muita diferença. As técnicas utilizadas hoje, que são as redes neurais convolucionais, que é baseada na visão animal, principalmente no reconhecimento dos cantos, dos objetos, ele faz uma boa rastreadibilidade. E o segredo está onde? Porque essas novas técnicas de visão computacional, elas são menos sensíveis quando o objeto é obstruído, quando eu enxergo só uma parte do objeto. Antigamente, quando trabalhávamos com OpenCV, por exemplo, com visão computacional, quando o objeto era exibido parcialmente, você já tinha uma margem de erro maior. Uma coisa importante é que todos esses estudos rendeu os testes da supercomputação da IBM, que é o Power 9, com a GPU mais rápida do mercado da NVIDIA. Então, o maior diferencial era o bus. Então, a taxa de transferência entre a GPU e a placa-mãe é fantástica. Para vocês terem uma ideia, a concorrência, eu nem lembro quem, não é aqui para fazer propaganda, mas é mais para o contexto absurdo. A extensão territorial era meia quadra de futebol, eu acho que eram 700 e poucos núcleos. Esse sistema hoje trabalha, que é o Power 9, a extensão territorial era meia quadra de ping-pong. A quantidade de núcleos era algumas centenas, cento e poucos núcleos. Mas o mais interessante é a eficiência energética. Além de ter processado, quase dez vezes o tempo que o seu concorrente, a eficiência energética é o que é o mais importante. Sustentar meia quadra de futebol com computadores tem um custo relativamente muito alto. Então, tudo isso para demonstrar que a evolução da visão computacional em termos de Deep Learning. Mais à frente, eu estou falando aqui de meia quadra de futebol, mas o Deep Learning, para vocês brincarem com o reconhecimento de padrões, vocês têm que ter um bom equipamento, com uma boa GPU. Agora, esse cenário está mudando. A Intel está lançando, em forma de pendrive, VPU, que são chips específicos para processar Deep Learning. Mais precisamente, redes neurais convolucionais. E, com isso, eu posso pegar meu i3 lá, eu já cheguei a plugar isso num computador antigo. Ele era um i7, a primeira geração, mas muito antigo, de 2009. Um i7 de 2009, 2010, pluguei, funcionou muito bem. Peguei um i3, as primeiras versões do i3, funcionou muito bem. Por quê? Porque é o mesmo conceito do co-processador matemático na época dos 386, para rodar os cards da vida. Eu estou plugando um chip ali que vai fazer todo o processamento de imagem, reconhecimento de padrões. E o mais importante é que os custos não são elevados. Esse pendrive custa 80 dólares. Claro que, com 80 dólares, eu não vou ter o poder de uma GPU, de uma placa de vídeo, NVIDIA, de última geração. Mas, eu posso comprar vários pendrives de 80 dólares e fazer uma segmentação. Eu posso brincar. Onde eu quero chegar? O universo passou a ser outro no contexto de inteligência artificial, principalmente voltado em visão computacional. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu quero profazer um OCR em 5 mil lojas no varejo. E essas imagens são digitalizadas em scanner, são de altíssima resolução. Por mais que eu tenha banda no Brasil, eu não tenho recurso suficiente para... Eu não tenho banda o suficiente para... O varejo hoje não tem banda o suficiente para enviar essa massa de dados. Então, o que eu poderia fazer? Com o Raspberry, eu posso colocar esse pendrive e processar grande parte e mover só o que interessa para a minha nuvem. Eu faço uma descentralização de machine learning. Eu não preciso processar todos os meus algoritmos em TensorFlow, em Darknet, o CAF, seja qual for o framework. Eu não preciso de mais nada. Agora, o processo local com o Raspberry, um computador extremamente barato. E isso... Eu acho isso fantástico. Eu poderia também... Ao invés de enviar... Poxa, mas o que eu preciso é muito robusto, eu requer um alto poder computacional. Está ok. Então, eu faço o primeiro nível de rastrabilidade, eu recorto as faces, recorto os corpos. Então, se for contar pessoas, se for contar veículos, eu recorto os veículos e mando só a área de interesse para o processamento. Um dos motivos pelo qual eu acho muito bacana o Fizzley ter acontecido esse ano é que é a essência de compartilhamento, o software livre e tudo mais. Esse equipamento surgiu, claro, não estou aqui com o contexto de criticar, mas ele veio e disponibilizou apenas para o Ubuntu os drives dessa VPU. E como estava no Git, eu peguei as fontes e compilei para todas as distribuições Linux. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a colaboração poderia muito bem ficar lá, poxa, a Intel é isso, é aquilo, não só solta para o Ubuntu, nada contra o Ubuntu, poderia ter soltado só para o Fedora, seja qual for a distribuição. Mas o contexto é o seguinte, eu não vou trocar de distribuição só para testar um recurso, ou vice-versa. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Sei que nem todo mundo é desenvolvedor, mas se todo mundo colaborar, os problemas deixam de existir de uma maneira mágica. Eu peguei, compilei, gerei para a URL, depois eu até passo onde está essa URL, esqueci, foi uma falha minha. Mas não existe aquele favoritismo. O objetivo foi ajudar e propagar a informação do que ficar esperando. Se ela não fez, foi por algum motivo. Muito provavelmente não foi porque ela ama o Ubuntu e detesta o SUS, ou vice-versa. Aqui, em especial, agradeço ao Gustavo, que está presente aí no público. É até uma honra, Gustavo. E, durante todas essas pesquisas, eu estava trabalhando bastante Object Tracking. Por exemplo, eu achei um corpo, achei um carro, vou fazer a rastrabilidade. Aí, do nada, Gustavo mandou, olha isso aqui. Eram umas técnicas de... Um dos algoritmos de segmentação semântica do Facebook. Que é aí que eu me atentei. Falei, poxa, se eu conseguir detectar... Porque as redes neurais convolucionais, elas se baseiam nas detecções de arestas. Do contorno. Falei, poxa, se eu conseguir detectar o contorno do objeto, eu tenho uma série de vantagens com relação a aplicações. Inclusive, hoje os veículos automóveis usam essa segmentação semântica. Que é o quê? Não é só localizar o objeto. É detectar toda a sua borda. Então, aquilo, eu pedi para... Porque você tem um certo nível de profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a mais de erro, em virtude da resolução que o objeto se encontra. Mas, enfim, aqui é um exemplo muito bem ilustrado. E, assim, é fantástico como ele conseguiu separar o solo e reconhecer as minhas pernas, não confundir o final do carro. Então, assim, isso é uma nova técnica também que vai ajudar muito. Você pode remover o fundo. Por que remover o fundo? Simples, porque, às vezes, uma luz, uma luz incandescente ou não, qualquer tipo de iluminação no fundo pode atrapalhar o algoritmo. Então, você faz aquele reconhecimento em um primeiro nível, recorta para depois aprofundar o processamento, que eu vou falar mais adiante sobre o quernio convolucional. Eu acho também que, junto com a visão computacional, nós não podemos esquecer todos os recursos que já é hoje normal no nosso dia a dia, que é a realidade aumentada. Por exemplo, eu posso reconhecer um determinado outdoor e, em cima daquele outdoor, com o meu celular, fazer uma outra propaganda. Eu brinquei no passado de um... Era como se fosse um universo paralelo. Então, eu tinha um mundo alternativo de propagandas. Eu tinha um outdoor da Coca-Cola e, para aquela pessoa, eu poderia mandar uma mensagem de aniversário, um recado, uma propaganda de cerveja, que eu não bebo Coca. Então, ok. Você pode explorar esse universo da interação com a realidade aumentada. E, quando eu falo de realidade aumentada, eu defendo muito esse projeto Levelhead, que demonstrou o quanto o ser humano é criativo. Eu colaborei com esse projeto apenas na propagação, empacotamento para RPM, DEB, e elaboração do artigo. Mas o que é? É um cubo composto de códigos de barra 2D, muito similar ao QR Code. E, quando a câmera lê, ela identifica a perspectiva do código de barra e, por consequência, ela calcula a movimentação do personagem, conforme eu vou movimentando o cubo diante do webcam. Como fazer funcionar e tudo mais, tem lá no Vivo Linux, mas o objetivo aqui é estimular a criatividade. Ok? Falei, 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 mas vamos para descer um pouco o nível, ser um pouco mais objetivo. Eu acho que o principal ponto que dá... Qual a diferença entre a CPU e a GPU? Total. Cada um foi feito por um determinado objetivo. Eu acho que, de uma maneira simplista, a GPU foi feita para processar altíssimos, complexos cálculos de ponto flutuante. Ele é um chip extremamente matemático, com muitos núcleos. E a velocidade no qual esses núcleos se conversam e como eles armazenam as informações é extremamente rápida. Eu falarei até muito mais anteriormente. A CPU tem menos núcleo, a GPU tem muito núcleo, e foi especificamente criado para fazer cálculos matriciais ou vetoriais. Então, isso causa uma discrepância, os propósitos que esses dois rádios nasceram faz com que não tenha... Não tem que comparar uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Junto com a GPU e CPU, primeiro que a GPU, quando nós colocamos uma aplicação que processa a visão computacional, a CPU e a GPU trabalham juntas. Porque alguém tem que pegar o resultado desse vídeo e jogar para a saída de vídeo. Quem faz isso é a GPU. A CPU, ela que orquestra todo esse bus. E tem outros... Sem entrar em detalhes, mas a CPU é muito importante junto ao trabalho da CPU. E a programação multinuclear é muito importante. Claro que tem a OPMP, mas desde sempre eu trabalhei com a TBB, foi por opção. Na época foi... É que nem Linux, você tem que escolher uma... Não dá para usar todos os Linux, você tem que escolher um. Mas, de uma maneira simplista, a programação multinuclear traz grandes ganhos na visão computacional, porque são cálculos matriciais. Seja para exibição, para cálculo, seja o que for. E, quando eu acabo paralelizando, eu vou processando várias partes da imagem simultaneamente. Então, as coisas não são tão difíceis quanto na década de 90, no começo de 2000. Hoje, antes você tinha que fazer macumba para as coisas funcionarem. Hoje é tudo fácil. Hoje, cara, você dá PTGET, Zipper, você dá um clique, as coisas já instalam, já funcionam. Não tem... Eu acho que o Google, a pesquisa na internet, não tem o que você não procure hoje que você não ache. E, se estiver no idioma que você não conhece, você vai lá no tradutor. Quer dizer, não dá. Acabou. Não tem misticismo. Cara, tem exemplos na internet, tem Hello World. É prática para você fazer um for paralelo. Você tem um exemplo de sintaxe. Por exemplo, ali no for serial, eu iria contar de 1 a 10 mil. E essa operação seria sequencial. Já com a TBB, eu consegui utilizar todos os núcleos e fazer essa contagem paralela. Então, ganho expressivo. Então, não é só a GPU a responsável por todo esse ganho tecnológico. Um ponto importante é que os nossos processadores, eles têm grandes recursos. Se vocês pegarem a fonte do Apache, vocês vão ver lá o uso das primitivas do processador Intel, como esse é MMX. É assim. Por quê? Porque quando eu vou explodir uma imagem em memória, independente do padrão, eu tenho que tê-la no formato RAW. Eu tenho que tê-la aberta, descompactada. E quando você tem algo que acelere isso, o ganho é fantástico. É uma coisa invisível. Mas a capacidade de comprimir e descomprimir a imagem, conseguir explodir a imagem em formato RAW, é muito importante. Hoje, os nossos processadores têm as instruções de CCE, dependendo do modelo, é 4.1, 4.2. A VX, a VX2 também é outro grande responsável pelo desempenho das máquinas. Então, fiquem muito atentos. A biblioteca IPP, que mais adiante eu falo como utilizar isso no UPCV. E a biblioteca MKL também é outra excelente biblioteca para fazer cálculos matriciais. Então, fica a dica aí. Mais adiante eu mostro como utilizá-la. Então, assim, plataforma Intel. Tem essas primitivas, CCE, vai depender do modelo do seu processador. Na plataforma PowerPC, temos que nos preocupar com a VXX, quando for comprar o OpenCV. Para vocês terem uma ideia, eu vou... Depois, quando eu conheci CUDA, meu mundo mudou. Foi aproximadamente em 2008, se não me falha a memória. Para vocês terem uma ideia, eu vou até pular a apresentação e explicar a experiência. Eu peguei um vetor com 2 milhões de elementos. Eu fiz uma multiplicação vetorial. Acho que 2 ou 10... No exemplo hipotético, 2 milhões de elementos. Fiz uma multiplicação vetorial, levou lá no meu... no Core 2DU. Está até o modelo aí. Levou 391 milissegundos. Está aqui, está na tabela, caramba. Um vetor com 50 milhões de elementos levou 391 milissegundos. Quando eu dobrei para 100 milhões de elementos a minha multiplicação vetorial, o tempo praticamente dobrou. Ok. Na GPU, essa mesma multiplicação vetorial levou 28 microsegundos. Microsegundos. Já era seis casas. Três casas depois da VX. Coloquei mais seis. Eu dei enter, eu pensei que tinha dado pau. Falei, não está funcionando. Aí, não, eu falei, não é possível, porque milissegundos você ainda sente. Aí você é nerd, já abre o top, vê o consumo de CPU, tudo, não consegui nem acompanhar. Beleza. Aí mesmo na GPU, na verdade era o top da GPU, até esqueci o nome do aplicativo na época. Dobrei, de 28 milissegundos foi para 30 microsegundos. Então isso mostra claramente que o poder da GPU para cálculo de ponto flutuante, ou HPC. O desempenho é muito alto. E com isso, nessa época era CUDA, era tudo no braço. Aí, com o tempo, com a evolução, a NVIDIA soltou uma biblioteca para você processar especificamente de pilano e fazer aprendizado de máquina profundo, já com uma biblioteca de mais alto nível. Então, hoje você consegue todos os frameworks de deep learning, já vem praticamente tudo pronto. O que eu acho? Que todo o drive, a NVIDIA e código aberto, a NVIDIA, você pegar já um drive compilado, você corre o risco de ter uma sutil incompatibilidade, e dar aqueles problemas que você não sabe nem de onde vem. Então, baixe as fontes da NVIDIA especificamente para o teu drive, para a tua placa de vídeo, para o teu kernel. É a coisa mais fácil do mundo. As instruções estão aqui, é só seguir o hello, é só seguir as instruções. E compila para a sua máquina. Evita uma série de problemas. Claro, mas cabelo, mas tem lá na distribuição Y, tem, na outra também tem? Tem. Mas se você fizer uma atualização de kernel, vai parar tudo de funcionar. Principalmente naquelas, no OptiROM, aquelas placas híbridas, que ela funciona, você aciona, desliga ou não, o uso da GPU. Você praticamente baixa um binário, digita lá a string, a sept, para falar que aceita o sistema de licenciamento, responde lá, já tem o drive da NVIDIA instalado? Não. Ou sim, se tiver instalado, já deixa instalado. Você quer instalar o Cuda, o drive Cuda? Claro, estou rodando para aqui. Tudo bem. Sim. Qual o diretório? Você vai dando um entra, some tudo o padrão. Vou criar link de simbólico? Sim. Instalar? Sim. Quer dizer, eu não estou vendo nada complicado aqui. É só pergunta e resposta. A maioria dessas respostas, todas essas respostas, é a resposta padrão. E, a partir do momento, já está tudo instalado, funcionando, a única exigência é que vocês tenham as fontes do kernel instaladas na sua máquina, que ele vai procurar os pontos H da vida lá e vai precisar disso para compilar. Então, sim, não estou vendo, não vejo motivo para ficar sofrendo. Baixa o cara da NVIDIA lá, a fonte da NVIDIA, compila e acabou. Claro, putz, eu vou pegar da minha imagem que já tudo funcionando bonitinho. Ok, mas fique atento quando você atualizar o kernel, o kernel pode parar tudo de funcionar de maneira mágica, porque você tem que também atualizar o drive da NVIDIA. uma coisa bacana que, a partir da versão 3.4.1, a OpenCV passou a trabalhar com o Deep Learning, porque ela era apenas algoritmo de visão computacional. Uma coisa que me irrita ultimamente é que as pessoas querem resolver tudo com o Deep Learning. Ah, eu quero reconhecer um quadrado, o nego vai para o Deep Learning. Meu, não precisa. O OpenCV faz isso de uma maneira bem leve. O processador nem sente. Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, eu quero reconhecer o extintor. O extintor tem uma predominância em vermelho. Faz rastrabilidade de histograma, que é muito mais leve. Não vai pesar nada do que ficar treinando o modelo de um extintor. Então, assim, vamos devagar, não é por aí. Então, mas, independente disso, OpenCV abstraiu tudo isso, independente de qual seja o framework. Então, se eu tenho meus arquivos de treino para... Se eu tenho meus arquivos treinados no TensorFlow, ou no CAF, ou no Darknet, a OpenCV abstraiu tudo. Com um único fonte, você lê qualquer trabalho treinado posteriormente, independente de qual seja o framework. Isso é uma coisa bacana. Para funcionar tudo isso que eu disse para vocês anteriormente, é fácil. Eu baixo as fontes do OpenCV, eu começo. O primeiro semake seria para a plataforma Power. Eu só habilito o VSX, o resto eu deixo tudo zero para o padrão. Se for na plataforma Intel, eu faço o contrário. Eu vou usar a biblioteca IPP? Cara, antes, para instalar a biblioteca IPP no OpenCV, era uma Macumba especial. Você tinha que pegar, não era fácil. Agora, você coloca lá ON, TBB, ON, CUDA, ON. Você vai colocando sim ou não ali. Aí, atenção especial para a arquitetura do teu processador. habilita os recursos do teu processador e make. Acabou. Está tudo instalado, funcionando bonitinho. Esse é o motivo pelo qual eu defendo a compilação na sua máquina. Para você ter uma biblioteca muito mais otimizada para os recursos de hardware. No caso de visão computacional, reconhecimento de padrão, que cada microsegundo vale uma fortuna em termos computacionais. De uma maneira simplista, existe uma mistura entre machine learning e deep learning que não é só para a imagem. O objetivo aqui não é aprofundar em nada. Mas, no nosso objetivo dessa palestra que é reconhecer imagens e padrões, o machine learning para você fazer a classificação, mapear o treino, você tem que ter conhecimentos de visão computacional, tem que ter conhecimentos técnicos. Por mais que criem softwares, não adianta. Não é tão simples quanto no deep learning. Mas, o segundo ponto importante é que uma obstrução, quando o objeto é apresentado parcialmente na imagem, a taxa de erro aumenta muito. Ele não é susceptível a... a magia aumenta muito. Já no deep learning, se eu mostro um objeto parcialmente, ele é capaz de reconhecer. A classificação, você não tem que ser nenhum especialista, é muito fácil fazer a classificação de objeto. Você joga lá os objetos, fala que aqui tem banana, aqui tem abacaxi, aqui tem um cavalo, e fala, é muito simples em termos operacionais. De uma maneira alto nível, e em termos operacionais, não estou falando de programa, nem cheguei perto desse assunto. Acho que o impacto gritante, quando você vai fazer o treino no machine learning, o deep learning é justamente a preocupação com o nível de classificação e tudo mais, é a obstrução do objeto, que é o foco da palestra, reconhecimento de padrões. Quando a gente fala de deep learning, eles usam puras redes neurais convolucionais, no qual eu falei sobre aquele pendrive da Intel AVPU, e as redes neurais convolucionais, elas praticamente, eu tenho a entrada dos neurônios, que vai ser uma imagem, aí eu tenho as sinapses, que é onde eu aplico um núcleo, um quernio, um núcleo convolucional, que vai trazer, que vai ocasionar a saída do neurônio, que pode ser uma propagação reversa ou não. Mas, enfim, existem diversas técnicas, existem técnicas de esparsidade, ou seja, os ruídos eu vou eliminando, tudo que eu tenho, não tenho tanta certeza se eu tenho que reconhecionar o zero, então eu fico com manchas, manchas, só as áreas em evidência de que tem a maior probabilidade de ser aquele padrão a ser reconhecido, e é muito bacana. É uma técnica nova em termos de aplicabilidade. A técnica de redes neurais convolucionais vem de 1989, 90, uma coisa assim, não é uma técnica nova, a trazê-la para o código, para a computação que eu estava conversando com o Gustavo, é que foi a grande sacada. As pessoas criam os códigos, aí começam a portar, criar framework, e bacana. Um dos exemplos é o Darknet, um dos exemplos que eu aconselho vocês visitarem e testarem, com o projeto Darknet, que usa a técnica Iolo, de reconhecimento de objetos, usando convolução, você passa de uma maneira muito rápida, até eu posso demonstrar depois lá fora, eu ligo o meu notebook com GPU para vocês verem funcionando. Mas, enfim, para instalar o Darknet também não tem nenhuma macumba, eu baixo os fontes no GitHub, a partir disso basta executar o make. Nesse momento, eu compilei ele só para CPU, então eu não vou conseguir processar vídeo ao vivo, eu vou ter que passar como parâmetro a minha imagem, ele fala em que região, o que tem naquela imagem, tem um cachorro, um copo, um humano, e por aí. Se eu quero processar vídeo, processar ao vivo, ter uma interface gráfica, aí eles utilizam o OpenCV, eu vou lá no arquivo makefile, habilito o GPU colocando um, no cu da DNN para treinamento, OpenCV, OpenMP para programação multinuclear, e dou o make novamente, pronto, tudo de maneira que está funcionando, e o desempenho, assim, para vocês terem uma ideia, na CPU, se eu tento processar o vídeo ao vivo, dá no máximo um décimo de frame por segundo, no máximo, você não consegue nem ver o frame, não dá nem tempo do obturador se adaptar, não dá nem tempo do sensor se adaptar à iluminação local, ele começa, a imagem começa escura, e você não consegue visualizar a imagem praticamente. Quando eu coloco na GPU, eu consigo processar sete frames por segundo. Então, a diferença é gritante e o desempenho também. Outro ponto importante, que, no caso do YOLO, em especial, eu não sei se está dando para ver o quadro ali, nós possuímos uma, eu tenho que passar a região que eu quero treinar, hoje já tem software que faz tudo isso automático, mas eu tenho que passar a coordenada proporcional, não passo XY como inteiro. o que é uma coordenada proporcional? Se o meu retângulo começa, supomos que o canto do retângulo do meu objeto está no meio da imagem, então a minha coordenada é 0,50 e 0,50, que é 50%, é meio e meio. Então, eu tenho que achar as coordenadas proporcionais, está aqui a fórmula, eu acho as coordenadas proporcionais, são as coordenadas relativas à imagem, então eu calculo as coordenadas relativas, tanto do centro do objeto e da largura e altura. Mas no OpenCV já abstraiu tudo isso, basta eu colocar o nome, em cima a versão, em que pasta encontra dentro do OpenCV o projeto, inclusive eu que sou o mantenedor desse exemplo e dessa divisão no OpenCV, eu junto ao grupo de desenvolvedores do OpenCV, claro, eu que estou ajudando a coordenar esses exemplos, deixar tudo funcionando bonitinho. Então, vocês colocam GCC das diretivas de compilação e, a partir do momento que está compilado, você coloca o nome do executável, o caminho do objeto, se for o vídeo, do vídeo, da imagem, onde está o arquivo YOLO, que é do Darknet, se for o caso do Darknet, o arquivo de configuração, o arquivo de treino e o arquivo de classificação de objetos. O resultado é isso daqui, com essa linha, ele já gera isso em tempo real. Então, ele já reconhece carro, V.I., alguns tipos de veículo e as pessoas. E não precisa fazer nada, já está tudo pronto. O PCV abstraiu tudo, todo o trabalho, toda aquela anarquia que tinha que ser feita para a configuração, já está abstraída, foi abstraída pela biblioteca com o PCV. E o ponto importante é que o desempenho é muito superior mesmo na CPU. Por quê? Porque o PCV, ela explora muito os recursos primitivos dos processadores. Bom, gente, obrigado, eu tentei passar de uma maneira muito macro o assunto, cada slide daria uma palestra, não dá para descer o nível em cada um desses assuntos, mas eu vou ficar aqui no Fizzle, estamos aqui para conversar, meu notebook está aí, podemos mastigar bastante o assunto. A vida não é feita só de elogios, então, o que vocês não gostaram, pode criticar para evoluir minha apresentação, meus trabalhos, as críticas são construtivas. Sugestões bem-vindas, meu e-mail está aí, meu blog, quem quiser ficar atualizado sobre o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, é o assunto nerd.com.br, como eu sempre digo, colaborar, atrai-migo e competir atrai-inimigos. Obrigado pela atenção e por ficar aqui ouvindo esse cara feio falando quase uma hora. Obrigado. Não sei se tem espaço para perguntas, não tem ninguém aqui, vamos tocar. Prazer em conhecê-lo, eu estou em essa área há alguns meses, uns 12 meses só, queria saber se você já fez alguma, é porque eu lido com a descrição em contexto da imagem, porque o Darknet, ele te mostra os objetos, certo? Em contexto, ele descreve a imagem em contexto, tipo assim, não assim, tem 10 pessoas, é uma sala, que tem uma palestra, ele gera uma sentença, se você já fez alguma coisa nesse sentido ou não, porque é o que eu estou trabalhando. Se eu entendi a pergunta, para que ele entenda que seja uma palestra, ele teria que identificar que tem um corpo aqui, eu aplicaria algoritmos de detecção de esqueleto utilizado no OpenPose, que aí já usa o framework CAF, e o que acontece? Poxa, existe um cara com algo, com algum objeto na mão, ali na frente. E ele, esse comportamento, eu teria que aplicar um algoritmo voltado a comportamento, baseado na estrutura do algoritmo, da estrutura extraída no algoritmo de detecção de esqueleto. Então, por exemplo, se eu calcular o ângulo dos vértices do meu esqueleto, eu posso saber os movimentos que eu estou fazendo. Está ok? Então, isso você pode analisar o comportamento. na contrapartida, você enxerga vários objetos que são humanos, e esses humanos com algoritmos de detecção de esqueleto, muito facilmente dá para detectar que eles estão sentados, porque existe 45 graus no vértice, e você fala, poxa, é uma palestra. Então, você poderia, mas é um trabalho árduo. Aí, eu trabalharia de uma maneira simplista, como faria isso? Aplicaria o algoritmo de detecção de esqueleto, pegaria vários, com esse algoritmo, pegaria várias pessoas palestrando, não é exemplo hipotético, porque eu mexo o braço, tem pessoa que fica... Para uma análise estrutural. E vários algoritmos, e várias amostragens de pessoas sentadas. Então, eu vou ter um espaço amostral de detecção de esqueleto, de pessoas, cujo a estrutura de esqueleto sentado, quais são os posicionamentos das pessoas sentadas. Na outra amostragem, eu tenho uma estrutura de um ser humano palestrando. Jogo isso em uma rede neural, não, não é de pilane, eu colocaria uma rede neural convencional perceptual, multicamada, com backpropagation, jogaria isso, falava, isso são pessoas palestrâneas, são pessoas sentadas, e se eu conseguir detectar todos esses padrões, tanto no contexto visual, quanto no contexto de dados da estrutura dos corpos, eu consigo mapear o comportamento e narrar. Está ok? Foi claro? Deu para entender? Mais um? Por favor. Você tem usado já, você falou muito de processamento em tempo real, eu trabalho muitas coisas em Bash, por exemplo, o OpenCV junto com o Hype, acho que há uns dois anos atrás, acho que eu conversei com você rapidamente quando você estava começando a estudar, você falou que estava dando uma olhada no Hype, você evoluiu alguma coisa no Hype, processamento, não tempo real, como para casos de processar grandes volumes de imagens em batch, qual que seria a opção melhor? Eu acho assim, que primeiro, não processar em tempo real é bem mais simples, o grande problema do não processar em tempo real é o padrão de vídeo que está sendo utilizado, porque o vídeo hoje é um veneno para a visão computacional, porque ele tem aquela compressão P-Frame, desculpa, o P-Frame que ele só duplica a diferença, e isso gera um alto índice de compressão, e eu até deveria ter colocado, e a compressão é um veneno para a visão computacional, porque ela gera muito ruído, que nós, seres humanos, não enxergamos, mas o algoritmo enxerga perfeitamente. Mas eu acho assim, se o vídeo não tiver, não possuir um alto grau de compressão, eu acho que é um desafio até mais tranquilo atualmente, desde que você consiga de alguma maneira, não lembro o nome agora, um acelerador para fazer o decodo desse vídeo, para explodir esse vídeo, porque querendo ou não é pesado, qual a diferença entre o vídeo ao vivo e o vídeo armazenado? Existe uma compressão pesada, e você vai descompactar em memória e processar. Esse é o ponto, esse é o grande desafio. Mas eu tenho certeza que dentro do NVIDIA devem existir vários frameworks de aceleradores do codec em questão, então esse é um ponto importante. Se for H.264, que MPH4, qual é a versão do MPH4, tem que ficar atento muito mais à compressão do que à visão, porque o resto de um certo depois que eu descompactei, daí em diante é tudo igual. Está ok? Está respondendo? Vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal fez, da comunidade Renato, ele trabalha muito com isso, ele fez a pergunta para você o seguinte, que ele usa o CUDA, porém, eu queria saber se você trabalhou com algum encoder da AMD, ou se você só trabalhou diretamente com o da NVIDIA. e a outra pergunta para poder completar foi que ele sabe do NVENC rodando com o MPEG para a NVIDIA que ele utiliza, mas o PMD ele não conseguiu fazer funcionar. Quero ver se você já usa isso para essa função. Vou até agradecer essa dúvida que respondeu à tua anterior. A NVIDIA tem alguns recursos que permitem acelerar o encoder e o decoder dos vídeos. Essa história de NVIDIA e de NVIDIA, AMD ou os aceleradores da Intel é que nem Linux. Não dá para ter, eu não consigo ter todas as distribuições Linux no meu computador e falar por todos. E não que eu acho já, sim, eu já trabalhei com o AMD, isso foi em 2012 aproximadamente, mas, cara, não tem nada, eu tinha que escolher um. Tinha que escolher um. E no motivo, por motivos técnicos e profissionais, eu mirei na NVIDIA, não dá contra o AMD, também tem seu desempenho, mas eu não tenho propriedade por nunca trabalhar uma única vez, fiz os testes, na época, também foi 2011, 2012, por propósito, pouco importava, eu até fui para a NVIDIA porque eu tinha que fazer o mesmo trabalho, eu enviei e falei, ao invés de ter duas máquinas, vamos ver se eu consigo processar, desenvolver esse trabalho nas duas GPUs. E não tive, não tive, não tive grandes esforços, mas isso foi em 2012. Isso me torna, assim, muito, muito cego com relação a essa plataforma, mas eu não, não, não respondo justamente por desconhecimento e por não ter, por ter pouquíssimos acessos a esse hardware, pouquíssimos acessos. É o que eu falo, se eu fosse, se o meu objetivo fosse realmente testar o desempenho de GPUs e APIs, aí com certeza eu poderia responder com todos, aí eu testar a NVIDIA, a VPU da Intel, os novos GPUs da Intel e outros aceleradores gráficos. Então, infelizmente, eu não tenho resposta porque falta até de equipamento, eu não posso ficar comprando uma GPU atrás da outra só para ver qual que é melhor e qual que é pior. mas eu tenho certeza que a AMD também tem um grande desempenho porque senão os jogos do PC não seriam tão competitivos com as duas placas de vídeos. Então, eu tenho certeza que existe API para resolver da mesma maneira o problema proposto que é resolvido no CUDA. Mas eu não sou a pessoa mais adequada para responder isso. Tem como usar o CUDA sem ter que instalar o driver da NVIDIA? Instalar só as bibliotecas de CUDA e usar a aceleração da GPU? Por exemplo, deixar o Nouveau cuidando da renderização gráfica do Linux e usar só o CUDA só para usar a aceleração direta? Até onde eu sei, não. Porque eu já até tentei fazer isso. Até onde eu sei. Porque existem recursos gráficos que é utilizado na NVIDIA que impactam diretamente os cálculos matriciais. Talvez, se for possível nas últimas versões, porque eu já pego a minha máquina e já instalo a NVIDIA, que eu não posso perder tempo fazendo esses testes. Mas, se for possível, não vai ter o mesmo desempenho. Algum recurso... Não no mesmo desempenho que vai ser mais lento ou não. Se for possível, eu tenho um limite. Eu tenho um limite. Com certeza, não vai explorar todos os recursos do processador da NVIDIA. mas existem rumores de que a NVIDIA vai abrir o seu drive. Por que eu não testei? Porque, desde que eu me conheço, desde que eu trabalho com CUDA, existem segredos da NVIDIA que fazem a diferença durante o processamento. Às vezes, é um pulo de gato, às vezes, é um bug que ela corrige, ninguém sabe que existe. Então, tudo que é proprietário, eu acabo usando o próprio drive, embora você baixe tudo e compila na sua máquina, porque eu não tenho tempo para ficar fazendo esses tipos de testes. Se hoje já é possível, existem limitações, principalmente nas chamadas da API de baixo nível. Não vai estar todas disponíveis. Principalmente o que tange na área de três dimensões. Quando ele vai renderizar a superfície de um objeto tridimensional, você quase nem vê. Você vê uma esfera, você vê uma bola de futebol lá, parece que ela é perfeita. Na verdade, são milhões de polígonos. Eu esqueci o nome da técnica que a NVIDIA usa para dar essa suavização de serrilhado, que é fantástica, que eu esqueci, tem uma técnica especial muito bacana. E, muito provavelmente, isso não tem. Só esse recurso já faz toda a diferença em uma chamada de API, dependendo, principalmente, se você está fazendo o cálculo de matriz bi ou tridimensional. Tem mais alguma dúvida? Bom, gente, então, muito obrigado pela atenção e até o próximo evento. Obrigada. Obrigado.